A favor da censura, né? Um cara que gosta de usar a força do Estado pra calar as pessoas. Por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? Será que ela sabe o que é bitcoin? Ela nunca ouviu falar, né? Então, pode tentar apenhorar, pode tentar fazer o que quiser. Vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui pra dar risada cada vez que vocês tentarem. Basta uma ordem judicial pra tirar um conteúdo, sendo que esse vídeo, né? Ou os vídeos que eu já fiz já foram copiados por muitas pessoas. Eu incentivei a copiar. Então não adianta vir me processar, não adianta mandar tirar, porque eu só vou dar risada da cara de vocês.